Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos ao início da nossa série de Turmented Souls Sim, eu vou postar esse jogo até o final porque ele é bem legal Ele é um jogo de horror nos moldes antigos, tipo Resident Evil ou Silent Hill Eu tenho certeza que você vai gostar E pra você não perder nenhum episódio, é muito importante que você clique no inscrever-se e ative o sininho de notificações Porque assim sempre que sair, você é notificado e não perde nada A dica é, assiste à noite e assiste no escuro, vocês vão ver que eu joguei de blusa apagada Porque isso é legal, o susto é maneiro Além disso, por favor, não esquece de deixar um like aí no vídeo, tá bom? E um comentário pra dar uma engajada O YouTube tá bem troll aqui na parte de games Então eu preciso muito da sua ajuda Se você gostar do conteúdo, o likezão e um comentário não te custa nada, fechou? Então é isso, bora de gameplay que eu tenho certeza que vocês vão curtir Caralho, eu já tô com muito medo Sério Eu já tô um pouco arrependido, inclusive Deixa eu mudar a câmera, vou colocar a câmera vertical nisso De filho da puta Uma carta pra mim? Eu nunca recebo cartas Vamos lá De John Doe, Hospital Windenburg, Winter Lake, Blackwood Island, Canadá Para Caroline Walker Tá bom, não preciso ler o endereço da Caroline, né? Então tá bom, como que abre? Oh meu Deus Acha que pode simplesmente nos abandonar aqui Oi? Salve, Gusta, chegou na hora boa demais Tá dando pra ler a legenda? Vocês querem ler? Não preciso ler, né? I haven't been fine I can't get out of my head The image of those little girls I can't sleep And when I am able to fall asleep It's only to dream horrible nightmares I need to know what's going on What's the meaning of all of this? I'm going to the Wildburger Hospital In hopes of finding some answers About this strange photo I need to know what's going on O que está acontecendo? Eu já respondo da foto do Instagram, viu? Ficou boa a foto, não ficou? Fotão? Fotão? Let's go! A minha live, inclusive, vai ser legal. Gente, a animação é muito Nintendo 64. Adorei. Beleza, pessoal. Tomamos já aquela coronhada. Fim do jogo. Não foi muita tentativa, gente. Foi uma só. Não tem problema, né? Acho que não tem problema. Ah, não tem problema, chat. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não é o foco da live. É um elemento do game. Aí tudo bem. Não é um elemento do game. Terror mesmo, velho. É o terror dos streamers isso aqui. Caralho, que horror, velho. A menina estava com... Ai, que horror, velho. Meu Deus, por que ela... A faixa no olho. Arrancaram o olho dela. Gente. Ai, amém, gente. Vamos jogar só de roupinha no jogo? Respiradores e osciloscópios. O que fizeram comigo? Moleque, roubaram o olho dela. É isso mesmo? Pode parar? Na lata, assim? Está faltando a música com o direito. Terror só para streamers, hein? Ai, que aflição, velho. Coitada, mano. Que desespero. Caralho. Olha, ela voltou com a faixa. Olha o barulho. Ai, meu Deus. Diário de William Winderberg. Achei que não conseguiria mais acreditar mais. Durante todo esse tempo, me recusei a deixar a esperança crescer dentro do meu peito. Mas agora que Maria está grávida de novo, vou acreditar novamente. Por Maria. Por aquelas pequenas almas. Por mim. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Após todo o sofrimento que suportamos nos últimos anos, Maria, minha amada esposa, me agraciou com dois lindos anjos. Mas tem mais. Depois de todo esse tempo, ela voltou para mim. Ela me olhou com os olhos arregalados, como se não me visse há anos. Como se estivesse acordando de um sonho. E não foi só isso. Algo estranho aconteceu quando chequei meu relógio para descobrir a hora exata em que o primeiro bebê, Emma, nasceu. Assim que abriu a tampa, o vidro trincou e as mãos passaram por completo. Não sou um homem supersticioso, então não creio que esse acontecimento tenha um significado específico. Mas Maria insiste que é um sinal. Ela definiu a hora como seu número da sorte e passou a usá-la para tudo. Um relógio de bolso antigo. Tem uma trava na coroa. Ai, as crianças. As duas meninas. Uma fotografia antiga de duas jovens gêmeas. E aqui está o relógio. O relógio está marcando o que seria meia-noite e trinta e cinco. O tempo parou quando meus dois anjos caíram do céu. Meia-noite e trinta e cinco. Será que é zero e trinta e cinco? Uh, doze e trinta e cinco. Oh yeah! Ah, mano, na moral, eu sou inteligente pra cacete também, né? Chama. Uma chave inglesa velha e enferrujada. O tamanho do mordente é ajustável. Não deixe que as sombras envolvam você. O que significa isso? Ah, olha aí, mano. Pode ir pá. Controla com left stick. Negócio mais X corre. O quê? Ai, mano, será que dá pra jogar? Será que é bom jogar no mouse e teclados de jogo? Deixa eu ver. WSD shift. Cruzes. Cruzes é bem ruim. Ah, olha aqui, ó. Não tem... Pode ser modificado. Não tem nada. Um choque. Pare. Não faz isso. Caralho. Meu Deus do céu, um boneco velho. Que medo, tio. Ó, uma foto. Um isqueiro a gás antigo. Como que será que eu equivo isso? Bom, então o jogo não me ensinou se tem uma... Uma tela de inventário. Pera aí. Inventário é o Y no controle, mas aqui eu não sei. Vai, gente. Nossa, é inter. Puta que pariu. Tem um quadro de luz ali em cima. Não tem que ir embora. Ah. Ai. Ah, mano. Ai, chate. Eu não... Caralho. Cônjuge de pregos. Pode ser usado como pregador. Então tá bom. Uma máquina de venda. Está estragada. É operado por um soquete hexagonal. Não serve, tá? Essa boneca me dá arrepios. Pelo amor de Deus, é muito feio esse boneco, mano. Credo. Sala de exame. O lado esquerdo de um coração de plástico. Um manequim detalhado do torso humano. Tá. Fita de 7 polegadas que pode ser usada para gravar informações. Nossa, o save é contado. Arquivos antigos. Nada interessa. Não está conectado. Isso aqui é o que salva, né? Nossa, moleque. Nossa, moleque. É save contado, mano. Que nem a antiga. Nossa, eu não quero. Eu quero o jogo fácil. Está coberto de sangue. Nossa, que fedor. Não me atrevo a levantar o lençol. Um frasco de morfina. Trata ferimentos leves. Porra, eu não vou salvar, não, velho. Eu tenho que economizar, mano. Save? Ai, eu odeio economizar save, velho. Olha esse boneco, velho. Você é louco. Que medo da porra. Deixa eu ver se eu consigo usar o coração aqui. Está trancada. Parece abrir eletronicamente. Tá. Ai, esse ângulo de câmera. Ai. As pessoas na foto estão usando máscara. A imagem como um todo é inquietante. Comendor da Ala Leste. Pera, eu já... Ah, tá. Ah, é porque eu entro... Ah, ok, ok. A gente tem mais coisa para ver aqui para trás. A Ala da Maternidade está trancada. Parece ser aberta eletronicamente. Tenho que recuperar a luz desses lugares, então, para abrir essas... O mapa da área. Pega, porra. Ah, eu estou aqui, ó. Maternidade. Nananã. Salão da Ala Leste. Sala de parto. Porra, não posso pegar o mapa? Eu queria pegar o mapa para mim. Aqui. Aqui. Aqui tem o mapa. Boa. Game? Por que que abre o mapa, será? Aqui. Ah, mas tipo... Eu só tenho... Nossa, que zoado. Eu não tenho nem onde eu estou no mapa. Ai. Meu Deus. Agora o mapa ficou de ponta cabeça, velho. Que desespero. Nunca mais vou usar o mapa no game. Credo, mano. Que horror. Judite Elofernes. Pintado por Caravaggio, em 1602. Retrata Judite de Capitano General Sirio Holofernes em sua tenda após seduzi-lo. A criação da obra de Caravaggio é excelente. Lembra muito o original. Está trancada pelo outro lado. Tem um subsolo ali, né? Aqui. Tem um ET, um árabe, uma abelha. Uma foto do mundo e uns humanos. A maçaneta não se move. Tem símbolos acima do buraco da fechadura. Tá. Tenho que fazer alguma coisa para abrir essa maçaneta, então. Opa. 6 de junho de 1963. Ficava apavorada pensando no que William faria quando finalmente visse minha pele nua. Mas meus medos eram infundados. Ele me aceitou mesmo com as cicatrizes nas minhas costas deixadas pelo chicote do meu pai. William perguntou por que meu pai fez isso. É claro. Expliquei que a dor era para redimir meus pecados. William nunca mais olhará para meu pai da mesma maneira. Não tem nada. Ah, esse é o Diário da Maria. Vou pegar mais prego Um soquete de extremidade hexagonal Está faltando uma alça Ah, tá, eu preciso Dr. William Winderberg Como o estado de saúde do paciente é extremamente delicado A transferência pode piorar o quadro Desaconselho a transferência para um novo hospital O paciente tem insuficiência cardíaca E precisa de um transplante imediato O paciente faleceu às 11h34 devido a uma parada cardíaca No momento de sua morte segurava um objeto de metal Com o rápido início do rigor mortis Não foi possível remover o objeto de suas mãos Será que o paciente tem a maçaneta na mão? Ai, cara Forão leste Ah, eu não sei se eu quero vir aqui, mano Ai Eu acho que a gente não gosta de jogo assim Chate Mas jogo é feito para jogar no controle Velho, não é possível É muito ruim jogar no teclado Puta que pariu Ai, caralho Ai, meu Deus Credo Sai 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 Ai O monstro é muito tosco O monstro é muito tosco Passou, passou o vento Que isso, velho O moço é muito tosco, velho Ai, que nervoso O que está acontecendo aqui? Minha filha, você está pálida O que aconteceu com você? Uma pessoa em uma cadeira de rodas Com facas nas mãos está me perseguindo Ah é, é você Não se lembra de mim? Sou o sacerdote da cidade Nos conhecemos aqui na cabela poucos dias O que? O que? Desculpa, não me lembro de você Certamente não me lembro de ter estado aqui Entendo, talvez eu esteja enganado Estou velho e me confundo de vez em quando O que está acontecendo aqui, padre? Onde está todo mundo? Os pacientes e funcionários do hospital foram transferidos para um novo hospital da cidade Essa velha mansão foi praticamente abandonada Por que todas as luzes estão desligadas? Eu não gosto disso Qualquer coisa pode estar à espreita no escuro Eu sinto a mesma coisa Algo maligno está acontecendo aqui Algo perverso que se esconde nas sombras Tem algum jeito de acender as luzes? O velho girador não está querendo funcionar Acontece às vezes Vá para o final do corredor E passe pela porta que leva à sala do girador Lá você conseguirá reestabelecer a energia Entendi, vou fazer isso Espere, leve isso com você Não é grande coisa, mas pode ser uso É perigoso andar desarmado pela noção Obrigado, padre Mas o que você vai fazer sem uma arma? Minha filha Uma bíblia na mão Deus me protege Um pregador com um tanque de pressão Ah, de ar modificado Ah, caralho É por isso que eu estou pegando o parafuso Beleza, entendi Oh Eita, chama Vamos embora Ah, tá LT mais RT LT mais X Olha, dá um saltinho Senti, senti a pressão Não está conectada Mas está meio ruim de enxergar ainda Ah, um pé de cabra Qual será o pé de cabra? Recurso? Ah, dá para bater com o pé de cabra Para não entender um jeito rápido De puxar as paradas Eu queria um jeito rápido De puxar a isqueira Ah, mano O bicho foi de boa Não fala só Eu fiquei assustado Só que ele apareceu Eu falei Ah, vai ser agora, mano Mas, porra O bicho é todo esquisitão, mano Ah, das meninas da foto Esperava encontrar algumas pistas Não sei o que você está procurando Mas posso dizer que essas meninas Não estão mais conosco Um incidente há algumas décadas Fez com que elas desaparecessem E nunca mais fossem encontradas Que horror De fato, se quiser mais detalhes Pode tentar consultar a biblioteca da mansão Deixa eu dar uma mexida no monitor aqui Deixar ele um pouquinho mais alto para mim Porque assim é bom para jogar FPS Mas é ruim para jogar Tenho certeza que vai encontrar algo lá Obrigado, padre Se cuide É mais prego, ó Pô, vou matar o bicho Sabe por que eu acho que eu vou tentar matar o bicho? Porque Opa Wina prometeu que mudar para a mansão onde nós O Wina prometeu que mudar para a mansão Onde fica o hospital da cidade Seria o melhor para nós Que nos permitiria passar mais tempo juntos Hoje em dia, no entanto Se ele está acordado, está trabalhando A dormir se esperando por ele à noite Sua paixão pela medicina Foi o que primeiro fez eu me apaixonar por ele Estou sendo egoísta? Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida Wina entrou correndo na sala Procurando algo Seus olhos percorreram a sala Dando-me mão mais que alguns segundos de atenção Mas então ele olhou para mim novamente Com os olhos bem abertos Wina veio até mim E colocou a mão na minha testa Ele segurou firme no meu pulso Olhou para mim por alguns segundos Incrédulo, sua voz falhou quando ele falou Vamos ter um bebê Ele disse Eu me senti mal Wina tirou o resto do dia de folga Ele agia como uma criança Rindo e falando no futuro Segurando minha mão o tempo todo Naquela noite, ouvimos um barulho Vindo do subsolo Parecia algo metálico Sendo batido repetidamente Só conseguimos dormir de manhã cedo Ah, é porque eu estou completando o diário dela Entendi Eita caralho Olha a roupa do uso da galera Batido, você pode andar no escuro Sem precisar do isqueiro Ah, mas eu tenho medo, mano Morfininha para curar Show Ah, cadê o pé de cabra? Pô, aí Só que sabe o que eu queria? Eu queria ter uma noção do mapa, mano Não sei onde eu estou O jogo pausa quando eu puxo essa tela, será? Que isso, mano? Ah, você não pode andar no escuro Sempre precisa estar com isqueiro Eu entendi ao contrário, mano Nossa, que difícil, mano Então, tipo A ideia do jogo é isso Eu vou ligando os geradores E aí que eu enfrento os monstros Então se tiver um monstro no escuro Fudeu O gerador elétrico está com um problema A pressão no gás deve ser exata Para que ocorra a ignição A pressão correta está escrita no painel de controle Uma pequena válvula Parece ter caído de algo Do bagulho hexagonal lá Tá, então pera Então tem um painel Que eu preciso arrumar E aí eu preciso deixar essa pressão certa É isso? Será que se eu usar o pé de cabra aqui Eu consigo abrir Acessar algum painel Alguma coisa? Ah, aqui o painel Ah, tá, entendi Então eu preciso acertar a pressão ali Tá, porra Não parece tão difícil Deixa eu ver quanto que eu preciso de pressão Eu não guardei, não É... Precisa ser cinco Exatamente cinco Ele tá... Não Confundi Ah, tá escrito em cima ali, caralho Dez Dez Quilogramas por centímetro Dez Tem que ser dez Tá no cinco Tem que ser dez Entendi É dez, é dez Agora eu vi vocês falando Tinha entendido não E tem aquele etiquetinho em cima Não, não tinha que olhar quanto tava Tenho que olhar quanto que eu tenho que colocar Deixa eu ver Esses aqui só diminuem Vamos ver os que aumentam Esse aqui aumenta dois Ih, esse aqui aumenta muito Ah, é uma válvula A válvula eu tô aqui Pronto, foi Ah, quando eu aperto ele diminui um Tá Então na verdade Precisa ser onze Agora vai Nice, demais Vamos, chat Então, chat Acendei uma luz do beregoné Porta de estrangeiro Ai, mano Mas sabe o que tá me dando aflição? Eu não sei onde eu tô Mano, eu quero save ilimitado E eu quero mapa Eu não aguento Porra, eu não sei se eu quero ir pro Porra, aqui eu ia me levar pro necrotério Eu preciso ir pro necrotério Não pro necrotério Sabe por quê? Porque no necrotério Eu acho que eu vou encontrar o cara Que tá segurando o bagulho Sai Sai você, velho Ah, nem ferrando Sai Morre Coisa feia Sai Nem ferrando, mano Ah, mano Não, 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 não Ah, vou morrer Matei Ah, vambora, meu irmão Me respeita, velho Não dropou nada Ele não dropa loot? Não dropa loot, hein, chat Porra Aí trollou É, ele trollou demais E eu tomei um hitzinho Mas foi Nada, anjo Coração, muito obrigado pelos oito meses, bebê É nóis É, então Outro exclusão Bonito, né Legal o jogo assim Tá aí, mané Porra, matei o bichão ali Mas não deu nada, né Mas pelo menos eu não passo aperto agora É Ah, então Mas o necrotério tava por aqui, né Aqui o necrotério Não é Ah, mas eu acho que Pô, será que esse bicho vai respawnar, mano O carpeão é que deve ter algum esquema de movimentação Pra dibrar esses bichos Pra não precisar ficar tretando com esses bichos Tá ligado Mas mesmo assim, né Deixa eu olhar no No padre O bicho fica aí mortão, mano O nome do jogo é o Tormented Souls Tá aí na descrição da live, mano Na biblioteca Onde o necrotério fica no segundo andar Tala leste Pega as escadas no salão principal Você precisa destrancar a porta na sala de espera Obrigado, se cuide, padre Pô, então Tinha umas portas que estavam trancadas por energia elétrica, né Será que essas portas eu liberei? Todas assim, ou será que Aumentação do jogo é bem Ah, mano Pô, esse aqui é bem chato, hein Mas esse bagulho de não poder ficar no escuro Que fita, né, mano Bom, tudo bem Eu vou passar por aqui, então Será que o bicho vai voltar? Ah, ele ficou Moleque, ele trocou de lado, hein Ele trocou de lado, velho Tava morto pro outro lado Caralho, que medo da porra Bom, vambora Oi, meu amor Ah, não tô com muito medo, não Eu tava com medo Daí eu vi o primeiro bicho O primeiro bicho foi muito tosco Aí eu perdi o medo Será que o jogo vai ter um susto? Vai ter algum susto, tipo, muito arrombado Esses jogos fazem isso Eles, tipo, do nada Você tá mó de boi Tem um susto extremamente arrombado Ai Peraí, chato Ai, ai Foi mutilado O que está acontecendo aqui? Porra, então Sim, eu não sou muito Xerox Holmes Mas eu tenho quase certeza Que foi o moço Na cadeira de rodas ali Com as unhas de faca, né? Me parece ser um pouco Do passatempo dele Pô, mas aí na moral Não tem como colocar um atalho mesmo Será? Não tem, velho Que bizarro Hoje, ah, ligou as luzes Aqui era fechadura eletrônica? Não, né? Eu acho que essa aqui do lado Era fechadura eletrônica Olha, essa aqui agora vai abrir Não é essa também Aqui, ó Aqui é, ó Beleza Olha lá da maternidade Eu nem lembro Ai, meu Deus do céu Lucas Houston Turno da noite Manutenção elétrica 9h45 As enfermeiras me disseram Que havia uma lâmpada Com defeito na maternidade Quando acendi as luzes Vi que uma das lâmpadas Na parede realmente Estava piscando Enquanto eu me preparava Para trocá-la Um homem apareceu do nada E me agarrou pelos ombros Empurrando-me para trás Com uma força inimaginável Para alguém da sua idade Ele me disse Para não trocar na lâmpada Não quis discutir com ele Então simplesmente fui embora Não consigo parar de pensar nisso Por que o velho me impediu De trocar a lâmpada? Eu deveria verificar isso E aí temos marcas de sangue Peguei mais prego Pô, esses pregos são bosta, hein, mano Será que tem arma melhor Nesse game? Deve ter, né? Está cheio de medicamentos Então, espera aí, então, né? Não, já quieto Tentei, né, chat? Ai, o cadastro Ah, esse aqui que eu queria, ó Ai, na mão dele Como que eu vou pegar a mão? Será que eu tenho que colocar O coração falso? Não Ou então Eu quero o bagulho da mão Só que o punho está Cerrado com força Devido ao rigor mortis Pé de cabra na mão, será? Não vai Não E se eu colocar fogo? Ah, é só se eu dar Eu preciso fazer ele levantar Eu preciso fazer pelo menos Um pouquinho de batimento cardíaco Eu acho Para ele soltar o bagulho Gente, não dá backseat, não Eu vou descobrindo Pode ficar tranquilo Não precisa me dar spoiler, não Acabei de chegar Vou aprender as coisinhas Até o momento Não travamos Nada acontece Feijoada Sabe, mano? Eu estou meio perdido, mano Eu estou meio perdido porque O mapa não ajuda muito, né? Eu não fui primeiro, não É que eu já vi Algumas vezes aí Rolando no chat Só que eu já Tipo, resolvi o bagulho Olhei para o chat E vi que alguém tinha me dado a resposta Mas não precisei, não Não precisei, não Tá, mano Eu abri essa porta Jesus amado O que é esses barulhos, mano? Os barulhos dão mais medo Que não sei o que E aí E aí Tchau, tchau.